Fala aí galera, beleza? Se eu puder aqui nos dar mais um vídeo aqui novamente com Fallout New Vegas E é o seguinte, desde o último episódio eu dei uma mudada aqui no EMB E agora eu acho que ele tá mais, vamos dizer assim, normal É, caraca, eu nunca vou me acostumar com o Shift C pra... como chama? Pra andar Mas é o seguinte Eu parei aqui o vídeo Esqueci de salvar Mas é o seguinte, vamos dar aqui um tab Vamos ver Nossas quests, cara Ahn, deixa eu ver Saloon, é, essa quest acho que é a que a gente tem Ahn Cara, deixa eu ver aqui Cara, não sei qual que seria a main quest Deixa eu ver Isso aqui eu acho que seria É... Quest DLC Ahn Esse aqui também parece ser de DLC Esse daqui também Esse daqui eu não sei, mas acho que também Não sei, acho que essa aqui não é DLC né Que aqui já tá marcada Deixa eu ver aqui o roadmap Tá É aqui pelo jeito Ah, esse Neutral Será que é o que a gente é pra cidade ou será que ela é pra gente Não sei, deixa eu ver aqui as rádios Ahn Ah, interessante É... Então vamos tentar fazer a quest aqui Eu tô vendo que é pra cá Que o nosso compasso fica ali na esquerda embaixo né Canto inferior esquerda Não sei onde que é Acho que é aqui É... Saloon Beleza É aqui Vamos entrar no saloon É... E pô Eu... Por enquanto Não joguei basicamente nada né Do jogo Joguei bem um pouco Então não sei quase nada Mas deixa eu ver aqui Ahn Ela falou pra cachorra ficar ali de boa Dá pra mexer assim? Dá, ok Ha, dá pra dar um tchau É... Deixa eu ver aqui Hã... Falou que o doutor falou que ela podia me ensinar a sobrevivência né Ou a sobreviver Ou como sobreviver? No deserto Deixa eu ver aqui Aí ela falou que ela pode mostrar algumas coisas aqui pra gente Beleza É... Falou pra... Ir com ela... Lá fora... É... Do saloon Ok Hã... Cara, eu descobri que o Z é pra pegar as coisas É meio estranho Mas até que faz um certo sentido Eu não sei como que eu leio esses... Esses livros Hã... Caraca mano Esse whisky aqui tá... Um bichão mesmo hein Caraca Ah... Terminal Tem umas coisas aqui Tá Acho que no final não vai ter nada que a gente possa... Pegar Deixa eu ver o que que tem aqui Ah... Tudo é roubar Ok Vamos sair aqui Beleza Cadê ela? Ela sai por aqui ou não? Não sei Não sei onde que tá a moça Caraca, cadê uns lags aqui? Hã... Cara, não sei onde ela tá Sei lá Sei lá Tá... É... O que que ela falou? Ah não Vamos sair aqui Ok Ela falou pra pegar isso O que que é isso? Deixa eu ver aqui Hã... Nossa machete Ela deu algum rifle aqui pra gente? Ah, ela deu sim um rifle Legal, cara Entendi Não, beleza Oxi Condition desse tá no máximo Que estranho, cara Caraca, mano Dá uns lags quando a gente sai do Pip-Boy Meio estranho Tá Ela foi pra atirar onde? Eu não sei Ah, aqui Bele Ótimo Legal Ahn... Beleza A gente vai... Seguir ela Pra... Matar uns... Uns bichinhos ali Que eu esqueci o nome em português É... Sei lá Hum... Certo faz Certo faz É... Então vamo lá, né? Vamo fazer aqui a quest Um tutorialzinho básico É... Vamo fazer aqui a quest Ahn... E aí? Sei que lá tem um Dogueiro, cara Vamo lá Não sei pra onde que é Mas tudo bem Sei que eu tô gostando do jogo O jogo é tipo Meio estranho Principalmente pra quem jogou Fallout 4 primeiro, né? Porque... É um jogo bem mais antigo Tipo É bem mais... Básico, né? No caso Então... Sei lá Meio... Estranho Mas... Por enquanto tá interessante E o Fallout assim pra quem Nunca jogou nem nada A parada mais dora dele é que... É um jogo que... Tem uma história absurda, né? E por enquanto tá... Sendo bem interessante no caso Essa parte aí da história Caraca, cara Tô dando umas travadas absurdas aqui Não sei, tipo Parece que é um load ou alguma coisa assim Mas sei lá Vamo ver se continua travando assim ou não Hum... Beleza Ok Ok Parece que o Doc Mitchell Treata mais Gekko bites Do que qualquer outra coisa Vamo ver se podemos chegar um pouco mais perto Se movemos quieto Podemos pegar o descanso Eles É mais suficientemente Deixar algo vital Cara, deixa eu... Fazer o seguinte Deixa eu deixar aqui no... Controles O Watts no outro jogo Acho que era Q, não era? Deixa eu... Colocar aqui o Watts pelo Q É... Beleza Aí ele já mudou o Automove ali Ok Aí a gente usa pelo Q aqui Hum... Cadê os bichinhos? Eu não sei onde eles estão Eu sei que a gente ainda tá continuando Caraca mano Ainda tá dando aquele slide bizarro Mas tudo bem Então tá Tem o Watts Hum... Deixa eu ver aqui Tá É a porcentagem da chance de acertar E a condição do corpo Que é essa barra aqui Igual no outro jogo Hum... Tá Botão esquerdo a gente faz o target Botão direito a gente cancela E a gente vai usar o Watts de fato É... Tá Ok Hum... Ah sim Tem essas setas aqui Que a gente muda o... O alvo Ou... Deixa eu ver aqui Ah não É só isso mesmo Hum... Tá bom Beleza É igual no outro jogo Cara... A gente... Não, não vou usar aqui ainda Se eu der um Tab Não É... O botão direito ele volta Tá O jogo é meio bugadinho Mas é porque, né O jogo é antigo Hum... Cara, eu não sei quantos que tem aqui Eu acho que são dois no caso É, são dois, beleza Caraca, cara É... Ah, dá pra usar o WSD Ah, dá pra usar o WSD Pra... Vamos dar só que... Por que que não tá mostrando? Oxi Bugadão, né Tá, a gente só vai conseguir dar dois tiros Vou dar um em cada um Vamos ver o que que acontece Eu não sei se eu acertei Eu não sei se eu acertei o... Primeira Caraca, cara Nossa mãe Achei que eu que tinha morrido Beleza, a gente matou aqui os bichos Vamos pegar as carninhas deles Aí, boa A água Ahn... Ok Ele... Cadê... Caraca, mano Aqui dá uns lag, cara Eu não entendo Nossa, essa água tá escrotinha, né Vamos beber essa água aqui Será que ela é da Reds? Não tem cara aí, na real O céu tá legal, mas a água tá escrota Fazer o que, né Ahn... Cadê a moça? Eu não sei onde ela tá Atericamente ela deveria tá pra cá Caraca, cara, ela voltou? Ahn... Não, não voltou, não Eu que tô bem louco Ok Beleza Ahn... Tá É... Vamos continuar aqui com ela Ela falou que tem mais... Mais alguns... Como chama, é... Desses trequinhos aqui Que a gente tem que... Liberar E aí falou que... Pelo que entendi, né Ela vai pagar uns caps aí pra gente Beleza, vamos seguindo ela aqui Cara, eu odeio isso nos games Ahn... Nossa, eu ainda tô com essa roupa aqui Deixa eu mudar aqui nossa roupa, galera Eu tinha mudado a roupa no... No outro vídeo E... Eu esqueci de... Mudar aqui Beleza Oh, caramba Deixa eu... Ah... Ok Cara, deixa eu usar um vats aqui Será que dá pra acertar aqui? Não Ah, vamos aqui mesmo Beleza É bom não acertar o cachorro, né? Ae, boa Matamos os bichinhos aí e tudo Ah, vamos... Vamos deixar eles aqui de boa Opa Ovo Não sei o que que faz, mas... É um ovo, né? Cadê a mulher? Ahn... Não sei Tá pra cá Caraca, mano, olha esse lag Eu não tô entendendo esse lag, galera Realmente eu não estou Ahn... Cara... Ah, ela tá ali embaixo Ela já tá sendo atacada Ahn... Ah, aqui Ahn... Beleza Opa, mas tem um ali Legal Boa, os headshots aqui já... Ai, caraca Boa Já matei os bichos Opa Beleza Beleza Ok Tinha um Settler aqui Ahn... E aí Não sei Vamos conversar com a Sunny Pra ter a nossa... Caraca, cara Para com esse lag Pra ter o nosso reward Beleza Ah, ela deu 50 caps Caraca, cara Ahn... Deixa eu ver aqui Ahn... Não sei o que ela vai ensinar aqui pra gente Mas tudo bem, né Vamos... Vamos fazer Tá Eu acho que... Acho que a gente vai aprender a fazer coisinhas de... De química Acho que é isso Ah, a gente vai cozinhar na real Ok Beleza A gente vai cozinhar ali um pouco Ahn... Cara, mas deixa eu ver aqui Eu não sei Deixa eu ver se... Ah... Tem que usar o Peep Boy Não dá pra usar o M Pra ir pro mapa É... Tá Caraca, não dá pra ver as quests assim também? Ahn... Não Caraca, cara Ok Ahn... Deixa eu ver aqui Tá, é pra lá mesmo É... Vamos pra lá então Aí a gente... A gente pega e... Caraca, mano Essas travadas tão me matando Não sei porque que tá travando tanto, mas tudo bem É... Vamos lá pra lá, pro outro lado E aí a gente vê de... De achar os itens que ela quer Não sei se... A gente vai achar ou não Mas... Anyways, né Vamos só chegar aqui pelo menos E aí se demorar muito Qualquer coisa eu deixo pro próximo vídeo Galera, pô Espero que vocês estejam curtindo aí o jogo Eu sei que eu jogo meio bugado e tudo mais Mas como eu disse, né O... Ah, a gente tá usando... Deixa eu ver aqui A gente tá usando... É... Deixa eu ver aqui Ahn... Cadê? Eu não sei o nome Cara, a gente tá usando alguma coisa daqui Que acho que a gente tá bebendo uma água Cara... Onde que fica isso? É... Misc será? Aqui, a gente tá usando isso daqui É caraca Joguei fora, é Não, jogar fora não Hum... Caraca Ahn... Vamos aqui Mas então É... Ixi... Tem uns bichos aqui Estranho Que bicho que é, será? Que aqui, pelo jeito, ela falou que... Caraca Nossa, esse aqui é um bicho, cara Ok Ahn... Caraca, mano Ele fica meio bugado aqui, assim Ahn... Beleza Vamos dar uns tiros aí nos bichos Eu não sei se eu deveria dar uns tiros com essa arma aqui neles Sei lá Ahn... Beleza Deixa eu ver Ela tá mandando entrar aqui, será? Não sei Eu não entendi esse mapa ainda, galera Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui Sei lá Acho que é pra entrar mesmo Ralapenhas Hum... Ok A gente pegou umas pimenta ralapenha aqui Ahn... Caraca, a gente anda bem mais rápido sem arma Tinha um cachorro ali do lado, achei estranho Será que aqui tem bicho? Caraca, aqui tem um monte de bicho Mano Vamos... Dar uns tiros aqui nos bichinhos Caraca, eu errei, mano Ok É... Como que eu ataco normal? Eu não sei atacar normalmente Ai Ae, boa Eu não sei tipo... Da porrada Não tem problema Ahn... Será que é F? Não Nossa, acho que era F, né Cara, deixa eu salvar isso aqui só pra não errar, né Ae, boa Legal Ahn... Vamos ver se é aqui Cara, tem um terminal aqui Eu não tô afim de... Usar o... Terminal, não Ahn... 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 Cara, eu não sei, velho Não tenho a menor ideia Ahn... Ahn... Cara, isso aqui... Ahn... Caraca, a gente tem que pegar pra ler, será? Ainda não entendi Mas tem uma gaita Ok, a gente tem uma gaita agora, hein Não sei se dá pra usar ou não, mas a gente tem Hum... Será que tem alguma coisa aqui? Aparentemente não Aparentemente eu estou travado Ae, boa Ahn... Deixa eu ver aqui Só dar uma olhada Ótimo Cara, é o seguinte, galera Já que a gente não achou aqui a paradinha Vamos terminar o vídeo por aqui Deixa eu dar um quick save Opa Deixa eu terminar o vídeo assim Ahn... Não dá pra fazer isso Terminar o vídeo assim, galera E pô, eu espero que vocês tenham gostado Espero que a série esteja sendo interessante Eu sei que, de fato, a gente começou agora mesmo a jogar o jogo Mas... Espero que esteja sendo aí divertido Pra mim tá sendo divertido, pelo menos Mas era basicamente isso que eu tinha pra mostrar, galera Então eu vou ficando por aqui E é isso aí Valeu Falou